A Primeira Igreja Batista de Macaé apresenta Programa Semear e Vida Uma mensagem de paz, fé e esperança para transformar a sua vida A Primeira Igreja Batista de Macaé apresenta Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração Quem é o Rei da Glória, quem é o Rei da Glória Jesus, Jesus, Ele é o Rei Quem é o Rei da Glória, quem é o Rei da Glória Jesus, o Rei da Glória, quem é o Rei da Glória, quem é o Rei da Glória, eu abro meu coração Eu abro meu coração Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração Eu abro meu coração Jesus, o Rei da Glória, quem é 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 o Rei da Glória da Glória, quem é o Rei da Glória 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 Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Me leva a sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua paz Me leva a sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua paz Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, 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 eu te dou Jesus 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 Só você diga Me leva a sala do trono Senhor Deus Mostra a tua beleza Quero ver tua paz Queremos te ver, Senhor Me leva a sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua paz Quero ver tua paz Quero ver tua paz A beleza do amor Do Senhor Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus 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 Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Jesus Nós estaremos pensando juntos Refletindo juntos Debruçados juntos Nós estaremos sobre a Bíblia A palavra de Deus Quando nós oramos Nós estamos falando com o Senhor Quando nós cantamos Nós estamos também Falando com o Senhor Naturalmente que Quando oramos também De certa forma Deus fala conosco E quando cantamos Deus fala conosco Mas quando nós abrimos A Bíblia Sagrada E quando nós Colocamos sobre ela Os nossos olhos Quando nós abrimos As Escrituras E colocamos sobre As Escrituras A nossa mente O nosso entendimento Principalmente o nosso coração Então nós estamos Dizendo Que Desejamos Queremos E precisamos Também Ouvir aquilo que Deus tem A falar conosco O culto Ele então Se torna um diálogo Entre você e Deus Claro que Todo culto É pensado Todo culto É planejado E executado Por todos nós Para Ele Mas essas duas coisas Sempre estarão Desde o prelúdio Até o póslúdio Acontecendo Em todo o tempo Nós estamos falando E nós estamos Ouvindo O Senhor E a igreja Ela é Cristocêntrica Isso significa Que Cristo Está No centro Da igreja Não apenas No centro Da liturgia Da igreja Não apenas No centro Da eclesiologia Da igreja Mas no centro Da vida Da igreja Da dinâmica Da igreja E de tudo Que a igreja É e faz E uma das maneiras Em que nós Mais forte E profundamente Expressamos isso Que somos Cristocêntricos É exatamente Quando nós Colocamos A Bíblia A palavra De Deus No centro Seja da nossa Liturgia Do nosso culto Seja da nossa Vida diária Porque a Bíblia É a palavra De Deus E a Bíblia É a revelação De Deus A nós E a maior De todas As revelações De Deus É a pessoa Do Senhor Jesus E João Disse sabiamente Cheio do Espírito Santo de Deus O verbo Se fez Carne A palavra Se fez Pessoa E habitou Entre nós O texto Dessa noite Que eu desejo Compartilhar Com a igreja É um texto Que está Na carta Que Paulo Escreveu Aos Efésios Este texto Fala sobre A igreja E a nossa Igreja Está há uma Semana De iniciar As comemorações Do seu Centésimo Vigésimo Aniversário São 120 Anos de História São 120 Anos De igreja Organizada Nesta cidade A primeira Igreja Batista De Macaé É a Oitava Igreja Batista Organizada No estado Do Rio De Janeiro E a Trigésima Quarta Igreja Batista Organizada No Brasil O que Portanto Nos coloca Como uma Das mais Antigas Igrejas Batistas Em todo O território Nacional E nesta Noite Eu quero Durante Alguns Minutos Pensar Um pouco Com os Irmãos Sobre A igreja Sua Relevância Sua Importância E como A Carta aos Efésios Apresenta A visão Que o apóstolo Paulo Tinha Em relação A igreja E aqui em Efésios 1 Do versículo 3 ao Versículo 14 Eu lerei Por favor Acompanhe Sua bíblia O apóstolo Paulo Escrevendo Esta carta Para a igreja Que estava Em Éfeso E a todos Nós em todo Tempo Também Disse o Seguinte Bendito Seja o Deus e Pai De nosso Senhor Jesus Cristo Que nos Abençoou Com todas As bênçãos Espirituais Nas regiões Celestiais Em Cristo Porque Deus Nos escolheu Nele Antes da Criação Do mundo Para sermos Santos E irrepreensíveis Em sua Presença Em amor Nos predestinou Para sermos Adotados Como filhos Por meio De Jesus Cristo Conforme O bom Propósito Da sua Vontade Para o Louvor Da sua Gloriosa Graça A qual Nos deu Gratuitamente No amado Nele Temos a Redenção Por meio De seu Sangue O perdão Dos pecados De acordo Com as Riquezas Da graça De Deus A qual Ele derramou Sobre nós Com toda Sabedoria E entendimento E nos Revelou O mistério Da sua Vontade De acordo Com o seu Bom Propósito Que ele Estabeleceu Em Cristo Isto é De fazer Convergir Em Cristo Todas as Coisas Celestiais E terrenas Na dispensação Da plenitude Dos tempos Nele Fomos também Escolhidos Tendo sido Predestinados Conforme o Plano Daquele Que faz Todas as Coisas Segundo o Propósito Da sua Vontade Afim De que Nós Os que Primeiro Esperamos Em Cristo Sejamos Para o Louvor Da sua Glória Quando Vocês Ouviram E creram Os demais Desde que Aqui Chegamos Desejamos E precisamos Ouvir A voz Do Senhor Por isso Nós pedimos Que o Teu Santo Espírito Esteja Falando Esteja Ministrando Sobre Cada um De nós Sobre Aqueles Que Nos assistem Pela Internet E também Sobre aqueles Que nos assistem Pela Televisão Que a Palavra Do Senhor Neste Momento Seja Mais uma Vez Poderosa Viva Eficaz E não Volte Vazia Em nome Do Senhor Jesus Oramos Amém Irmãos 120 anos De história 120 anos Buscando Todos os dias Viver o Evangelho 120 anos Procurando Das mais variadas Maneiras Todos os dias Pregar o Evangelho 120 anos Apresentando Cristo Jesus E o plano Da salvação A esta cidade Ao estado Do Rio de Janeiro Ao Brasil E ao mundo 120 anos Coloca Sobre os nossos Ombros Uma grande Responsabilidade Porque a Primeira Igreja Batista De Macaé É mãe De quase 40 igrejas Que ela Organizou E tantas Outras Certamente Que dezenas Que são Igrejas Netas Bisnetas Da nossa Igreja É também Uma alegria É também Um privilégio E nós E nós Precisamos Considerar Este momento Com grande Alegria E com júbilo Devemos Celebrar E uma das Formas Que nós Devemos Expressar A nossa Gratidão A Deus Pelos 120 anos De organização Da nossa Igreja É quando Nós Debruçamos A nossa Alma Sobre A sua Palavra E procuramos Ouvir Dele O que Ele Espera O que Ele Deseja Como Uma Espécie De perfil As Qualificações Da Igreja De Cristo Especialmente Neste Tempo Tão Difícil De Grandes Incoerências De Grande Perseguição E de avanço Desenfreado Do pecado Em todo o mundo Nunca Foi fácil Ser igreja A nossa Companhia De teatro Está preparando Uma peça Que é uma Pequena história Que conta Os primeiros Lances Destes 120 anos E aqueles Que aqui Estiverem Poderão Ver e Ouvir Quanta Perseguição Quanta dor Quanto Sofrimento Quanto Sangue Quantas Lágrimas Derramadas Há 120 Anos No início Desta História Nunca Foi fácil Ser igreja Nem no Brasil Nem em qualquer Outro lugar Do mundo Mas quando Nós olhamos Para a Bíblia Sagrada A palavra De Deus Nós descobrimos Que em meio A todas Essas Aflições Perseguições Dificuldades Lutas A igreja Está No centro Da vontade De Deus A igreja Está No centro Do propósito De Deus A igreja Está No centro Do plano De Deus Para a Humanidade E assim Como ele Separou Um povo E assim Como no antigo Testamento Ele voltou-se Para Israel E assim Como no antigo Testamento Foi através Desta nação Que Deus Revelou-se Ao mundo Inteiro A partir de Jesus Ele decidiu Usar A igreja Como sua Nação Como seu Povo Para alcançar O mundo Esta carta A carta aos Efésios Escrita pelo apóstolo Paulo Quando estava na prisão Em Roma Consequentemente Sendo perseguido E era grande A perseguição Por causa Do evangelho Que Paulo Pregava Ele foi Aprisionado Porque ele Estava apresentando O Senhor Jesus Em todas As suas Viagens Missionárias As pessoas Estavam crendo As pessoas Estavam colocando Em Jesus A sua fé As pessoas Estavam se Convertendo E Paulo Passou a ser Um estorvo Um espinho Uma pedra Um problema No caminho Dos governantes Das autoridades Governamentais E também Religiosas E Paulo Então Está na prisão Mas mesmo Na prisão Ele escreve Esta carta Endereçada A igreja Aqueles irmãos E irmãs Que viviam Na cidade De Éfeso E é uma carta Que ele Endereça Aos crentes É uma carta Que ele escreve Para a igreja Para os salvos Que estavam ali Reunidos Mas não Não apenas No primeiro século Não apenas Os irmãos E irmãs Crentes Em Éfeso Mas todas As igrejas Em todo o tempo Da história Até a volta De Jesus E o objetivo De Paulo É um objetivo Que fica muito claro Ele quer falar Para a igreja Sobre a igreja Ele quer escrever Para a igreja Aquilo que ele Cria Vindo de Deus Deveria Ser A igreja E se Numa frase Apenas Nós pudéssemos Resumir Toda a carta Escrita pelo apóstolo Paulo Aos Efésios Nós poderíamos dizer O seguinte Que ele explica Como Deus Soberanamente Escolheu A sua igreja Desde a eternidade Como Deus Resgatou Do ponto de vista Do ponto de vista Do ponto de vista Do ponto de vista de Deus Na perspectiva de Deus Passa a ser escrita Através da igreja Muito provavelmente É por isso Que Jesus disse Que aqueles que crerão Em mim Farão coisas maiores Do que aquelas Que eu fiz E assim como E assim como no antigo testamento Ele escolheu Israel Agora ele escolhe A igreja Agora a igreja Tem essa responsabilidade De ser a representante Do senhor De ser a representante Do evangelho De ser A representante Maior Da salvação Sobre A face Da terra Irmãos É claro Que a igreja Não é absoluta Porque a igreja Ela é um ajuntamento De pessoas Como você e eu E nós somos Seres humanos E como seres humanos Nós somos Assim Erramos Falhamos Nos equivocamos Somos limitados Mesmo assim A bíblia diz Deus ama a igreja Mesmo assim Deus diz Deus tem um propósito Para a igreja Mesmo assim A bíblia diz Deus quer usar a igreja Com um objetivo maior Mesmo assim A bíblia diz Que Deus decidiu Separar a igreja E que a igreja É do senhor E ele é da igreja Mesmo essa igreja Cheia de pessoas Como nós Mas Deus tem um plano Especial Para a humanidade A partir da igreja Um plano especial Para a sua vida Para a sua vida E para a minha vida Também Pedro O apóstolo Companheiro de Paulo Na pregação do evangelho E nas inúmeras Atividades missionárias Do primeiro século Da história da igreja Ele tinha A mesma visão Ou seja Pedro tinha o mesmo Entendimento Que o apóstolo Paulo Ao escrever Sobre a igreja E na primeira carta De Pedro No capítulo 2 Nos versículos 9 e 10 Ele vai dizer o seguinte Vocês porém Isto é A igreja Você Eu Nós Vocês porém São geração Eleita Sacerdócio Real Nação Santa Povo Exclusivo De Deus Para anunciar As grandezas Daquele Que os chamou Das trevas Para a sua Maravilhosa Luz Vejam O que Pedro Escreve Corroborando Com O entendimento Que Paulo Tem acerca Da igreja Vocês São geração Eleita Sacerdócio Real Nação Santa Povo Exclusivo De Deus Antes Vocês Não eram Antes De Cristo Vocês Não eram Mas agora Vocês são Antes De Jesus Não eram Mas agora Vocês São Povo De Deus Antes Vocês Não haviam Recebido A graça E a misericórdia Agora Vocês Receberam Antes Vocês Não estavam Salvos Estavam Perdidos Condenados Agora Vocês Estão Salvos Vocês Estão Libertos Eu sei Que muitos Não gostam Da igreja Eu sei Que muitos Vivem Mais a Criticar Do que Elogiar A igreja E eu sei Portanto Que é por isso Que muitos Vivem Reclamando Da igreja Muitos Atacam A igreja E por isso Muitos Prejudicam A igreja Mas vejam Como Deus É extraordinariamente Maravilhoso São Dois mil Anos Enfrentando A oposição A perseguição A incompreensão E toda sorte De ataques E a igreja Sobrevive A cada dia Cresce E se fortalece No Senhor Só há Uma explicação E a explicação É essa A igreja Está No centro Do propósito De Deus Para a humanidade Caso contrário A igreja Já teria sido Extinta Há muito tempo Mas Deus Mas Deus Decidiu Separar A igreja Deus Decidiu Separar Essa gente Esse povo E ele Decidiu Proteger Ele Ele Decidiu Prover Ele Decidiu Libertar Ele Decidiu Livrar Em todo O tempo E por isso Estamos aqui Escrevendo Essa história Ao longo Desses anos Sobre a face Da terra Até Que o Senhor Jesus Volte E nesta noite Ao lermos Este texto Que segundo O teólogo Francis Foulkes É um hino De louvor A Deus Pelas inúmeras Bênçãos Que ele tem Derramado Sobre nós A sua igreja Eu quero destacar Rapidamente Com os irmãos Algumas Das bênçãos Que nós Encontramos Neste texto Pelo fato De sermos Salvos Em Cristo E juntos Congregados Neste ajuntamento Sermos a igreja Do Senhor Jesus E a primeira Grande verdade É esta E já está Na tela A igreja De Cristo É uma Benção Porque só A igreja Do Senhor Jesus Recebe E tem As bênçãos Espirituais Só os salvos Recebem E tem As bênçãos Espirituais O texto diz No versículo 3 Que Deus decidiu Soberanamente Abençoar A igreja Com toda Sorte De bênçãos Espirituais Nas regiões Celestiais Pastor Mas o senhor Disse que a igreja É imperfeita E é Pastor Mas o senhor Disse que a igreja Tem homens e mulheres Que são pessoas Imperfeitas E é verdade E a igreja Erra E a igreja Falha É verdade Somos humanos E mesmo assim Soberanamente Paulo escreveu E eu creio E tem sido Essa nossa experiência Que a igreja De Cristo É uma bênção E é aqui Que eu quero Permanecer Porque só a igreja Ou só os salvos Que compõem a igreja Recebem As bênçãos Celestiais As bênçãos Espirituais Sabe Uma vez Alguém fez Uma Ilustração Interessante Sobre a igreja Comparando a igreja Com a arca de Noé E essa pessoa Disse assim Que a arca de Noé Era um lugar Pouco agradável Pouco cheiroso Dentro da arca de Noé Todos os casais De todos os animais Um barulho Muitas vezes Ensurdecedor Um odor Muitas vezes Desagradável E talvez Se você estivesse Dentro da arca de Noé Você passasse ali Quarenta dias E quarenta noites Reclamando Noé Esse cheiro É muito Desagradável Esse odor Insuportável E essa sujeira E esses animais Um grita daqui O outro grita dali Aquela confusão tremenda Enfim Mas sabe de uma coisa Quem estava Do lado de fora Da arca Morreu Só a igreja Só a igreja Recebe as bênçãos Se no antigo testamento A bíblia dá ênfase As bênçãos materiais Agora a igreja Recebe as bênçãos espirituais Que são muito maiores E muito mais Preciosas O texto chega a afirmar O texto chega a afirmar aqui Que essas bênçãos Também alcançam Uma esfera Uma dimensão Celestial Ou seja Nós já somos Abençoados aqui Agora E também seremos Abençoados Muito mais Quando nós Recebermos a salvação Eterna E chegarmos ao céu Só os salvos Serão abençoados assim Então Paulo escreve Para a igreja Escreve para os irmãos Em Éfeso E ele vai dizer A igreja é uma bênção Porque a igreja Ela é o destino Das bênçãos espirituais Do Senhor Ele diz mais Ele diz também Que a igreja de Cristo É uma bênção Porque só a igreja Do Senhor Jesus Cristo Foi escolhida De Deus Só os salvos Foram escolhidos De Deus A palavra Escolha Está presente no texto Isso significa Que você foi escolhido Isso significa Que eu fui escolhido O versículo 4 Diz que Deus Nos escolheu Antes da criação Do mundo Na sua pré-ciência Deus decidiu Soberanamente Escolher Decidiu chamar Decidiu eleger A mim e a você Aquilo que na teologia Nós chamamos De a doutrina Da eleição É a doutrina Da escolha De Deus Mas veja Que a Bíblia Vai dizer Que Deus escolhe E chama E nós precisamos Ouvir E atender Ao seu chamado E responder Positivamente A ele Nós teremos Em breve Eleições Aqui no nosso país Né? E nós vamos Escolher Nós vamos Eleger Alguns Para alguns cargos Aqueles que aceitarem A eleição Assumirão o seu cargo E aqueles que não aceitarem Não assumirão Deus chama Deus Elege Deus escolhe Mas é preciso dizer sim Eu creio que Todos são eleitos Porque a Bíblia Diz que Deus Deseja que Todos conheçam A verdade A Bíblia Diz que Deus Deseja que Todos sejam Salvos Como O apóstolo Escreveu Na primeira carta Timóteo Capítulo 2 Versículo 4 A igreja de Cristo É uma benção Porque só Os salvos Que estão na igreja Foram escolhidos Por Deus E para Deus Paulo Vai dizer ainda Outra coisa Importantíssima Neste texto Que está aqui Diante dos nossos olhos A sua carta Aos Efésios Ele vai dizer Que a igreja de Cristo É uma benção Porque Só a igreja Do Senhor Jesus Foi adotada Como filha Os membros Da igreja São filhos De Deus Somente os salvos Foram adotados Ouça Preste atenção Deus O Pai Só tem Um filho Que é Jesus Filho legítimo Filho unigênito De Deus Que é Jesus E a Bíblia Vai dizer Que em Cristo Jesus Nós Que não éramos Filhos Nos tornamos Por adoção Filhos De Deus Por isso A igreja É uma benção Porque nela Estão congregados Os salvos Porque a igreja É composta Por homens E mulheres Que foram Considerados Em Cristo Para Deus O Pai Como Filhos Adotados Como Filhos Sim meus irmãos É exatamente É exatamente Por isso Que nós Chamamos Uns aos outros De irmãos Em Cristo Cada um De nós Cada salvo É em Cristo Adotado Em Cristo Jesus O Senhor Somos Filhos de Deus Por adeção Por isso Por isso Nós precisamos Corrigir Quando Algumas Pessoas Desavisadamente Dizem assim Todos São filhos De Deus Não Todos Foram Criados E portanto Todos São Criaturas De Deus Ele Só tem Um filho Que é Jesus E os salvos Em Cristo Que são Filhos Adotivos Essa bênção Está no versículo 5 Em amor Nos predestinou Para sermos Adotados Como filhos Por meio De Jesus Cristo Naturalmente Que a palavra Predestinou Aqui Tem o sentido De pré-conhecimento Ou pré-ciência De Deus E não Necessariamente Uma determinação De Deus Daqueles Que seriam Salvos Ou daqueles Que não Seriam Salvos Portanto A igreja É uma bênção Exatamente Por esse motivo Porque em Cristo Jesus Você se torna Um filho De Deus E agora Você faz parte Da família De Deus Que é o Pai eterno Dessa Grande Família Caminhando um pouco Mais Em penúltimo lugar A igreja de Cristo É uma bênção Meus irmãos Porque só A igreja Foi Redimida Ou seja Só a igreja Foi Perdoada Os salvos Os membros Da igreja Os irmãos E irmãs Em Cristo Redimidos Perdoados Você foi Perdoado Você foi Perdoada A igreja A igreja É um ajuntamento Uma congregação De pessoas Perdoadas Em Cristo O comentarista William Barclay Escrevendo Acerca deste texto Disse que a palavra Redenção Aqui Era usada Para Se referir A compra De um escravo Que depois De adquirido Ganhava A sua Liberdade Ou Palavra Utilizada Para alguém Que comprava Um homem Que estava Condenado A morte E o livrava Dessa Condenação Da morte A igreja É uma benção A igreja de Cristo É uma benção Porque só a igreja Foi Redimida Porque só Aqueles Que foram Em Cristo Salvos Foram Perdoados No primeiro século Os historiadores Afirmam Que no império romano Havia cerca de 60 milhões De escravos Ou seja Quem leu a carta Que Paulo escreveu Aos Efésios Naqueles dias Sabia exatamente A importância E o significado Dessa palavra Quando Paulo disse Que nós Em Cristo Havíamos Sido Redimidos A igreja de Cristo É uma benção Também Porque só A igreja de Cristo É E receberá Herança Já disse Em Cristo Fomos feitos Filhos por adoção E agora Digo que Também Em Cristo Somos a herança De Deus E teremos Uma herança Da parte De Deus Somos herança De Deus Porque somos Preciosos E importantes Para Ele Claro que Deus Não precisa Dessa herança Mas quando uma pessoa É salva É como se Deus Recebesse um presente Como aqueles Que foram entregues Ao menino Jesus Que também não precisava Mas estava na manjedoura Em Belém No dia do seu nascimento E ganhou Presentes De louvor E de adoração Se somos A herança De Deus Isso significa Que nós somos A sua propriedade Isso é importante demais Nós Pertencemos A Ele E também Significa Que temos Uma herança A nossa herança Celestial A nossa herança Espiritual A herança Que nós receberemos A herança Maior Que é A salvação Da nossa Alma Irmãos É claro Que Quando Paulo Escreve Para a igreja Ele sabia Que em Éfeso Aquela igreja Era composta De muitos Crentes De muitos Salvos De muitos Homens De Deus E mulheres De Deus Mas é claro Também Que Paulo Sabia Que alguns Ali estavam E ainda Não faziam Parte Da família Ainda não Eram Filhos Adotivos Ainda Não Tinham Uma experiência Pessoal Com o Senhor Jesus Ainda Não estavam Recebendo As bênçãos Espirituais Ainda Não estavam Perdoados É possível Confirmar Isso Lembrando Das palavras Do Senhor Jesus Quando Ele Comentou Sobre o joio E sobre O trigo Agora sim Em último lugar A igreja de Cristo É uma bênção Porque só a igreja Tem o selo Do Espírito Santo De Deus Versículos 13 e 14 Quando vocês ouviram E creram Na palavra da verdade O evangelho Que o salvou Vocês foram Selados Em Cristo Com o Espírito Santo Da promessa Que é a garantia Da nossa herança Até a redenção Daqueles que pertencem A Deus Para o louvor Da sua glória A igreja de Cristo É uma bênção Por esse motivo Porque só Os salvos Possuem O selo Do Espírito Santo De Deus O Espírito Santo De Deus Selou você No dia Da sua salvação Ele colocou Um selo Em sua alma Uma identificação Uma marca Um registro Um selo Que ao mesmo tempo Confirma Autenticidade Garante Propriedade E também Asegura Que você Jamais Deixará De pertencer A ele Lendo Estudando Pesquisando um pouco Durante a semana Sobre essa ideia Aqui do selo Do Espírito Santo Achei interessante Que um comentarista Disse É como o anel De noivado Que é o compromisso Assumido De fidelidade Entre o noivo E a noiva E se nós Considerarmos Que no Novo Testamento Muitas vezes A igreja É chamada de noiva E Cristo É chamado de noivo Então Esse comentarista Tem razão O selo Do Espírito Santo De Deus É para nós Como uma aliança Para o noivo Para a noiva Como uma aliança Será Quando nós Chegarmos na eternidade Como é hoje Para o marido E para a esposa Meus irmãos Eu quero concluir Retornando rapidamente A apenas Um destaque Desta mensagem Quando O apóstolo Paulo Fala que Uma das bênçãos Da igreja É a redenção Ou seja Em Cristo Jesus Nós somos perdoados Dos nossos pecados Porque é muito importante Nós compreendermos Que essa redenção Ocorre em três momentos Distintos Em três estágios Primeiro Nós fomos redimidos Na salvação E isso Chamamos de justificação Estamos sendo Todos os dias Perdoados Desde a nossa salvação E isso Chamamos de santificação E seremos Definitivamente Perdoados E redimidos Quando nós Chegarmos diante Do Senhor Na eternidade E isto Nós chamamos De glorificação Só a igreja Foi redimida Só a igreja Está sendo Redimida E só a igreja Será Redimida Todas essas Bênçãos Que listamos aqui E tantas outras Que certamente Estão no texto Vem para nós Que somos a igreja De Cristo Todas essas Bênçãos Nos alcançam Por causa Da graça Maravilhosa Do Senhor E todas Essas bênçãos Nos alcançam Como igreja Para a glória De Deus Não é para a sua Ou para a minha exaltação Mas para a glória De Deus São bênçãos Que já nos alcançaram São bênçãos Que já estão Sobre nós E são bênçãos Que nos alcançarão Pela graça De Deus E para a glória De Deus Por isso Eu quero concluir Nessa noite Dizendo O quanto Deve haver Em nós Alegria No Senhor E gratidão No Senhor Pela sua Pela sua salvação Pela sua redenção Porque ele Ele um dia Decidiu Nos chamar Nos elegeu Nos amou Sobremaneira Um dia Decidiu Escrever O nosso nome No livro Da vida Quando nós Respondemos Sim E essa É a razão E esse é o motivo Da nossa alegria E da nossa gratidão Mas eu também Quero terminar O culto Dessa noite Dizendo o seguinte Talvez Tenhamos aqui Entre nós Pessoas Que ainda não Fazem parte Da igreja De Cristo Talvez Tenhamos aqui Entre nós Ainda Pessoas Que não Tomaram Uma decisão Por Jesus Pessoas Que ainda Não abriram Seu coração Convidando Jesus Para ser O seu Senhor E o seu Salvador Em outras Palavras Talvez Tenhamos aqui Nesta noite Pessoas Que ainda Não fazem Parte da igreja Ainda Não são Filhos Ainda Não foram Em Cristo Adotados Por Deus O Pai Talvez Temos aqui Nesta noite Pessoas Cujo nome Cujos nomes Ainda Não foram Escritos Pelo Senhor No livro Da vida Eterna E você Está ouvindo O pastor Ler o texto E falando Sobre as Bênçãos Que só A igreja Possui Isto é Só os salvos Só os crentes Em Jesus Possuem E você E você Está pensando Assim Ah pastor Eu também Quero Essas Bençãos Ah Eu também Quero A salvação Eu também Quero ser Filho De Deus Adotado Em Cristo Eu também Quero a redenção O perdão Para os meus Pecados Eu também Quero ir Para o céu Deixou O céu Para me encontrar Aqui não é O seu lugar Um amor assim O mundo não conheceu Aquela cruz Se entregou O seu perdão Me alcançou Um amor assim O mundo não conheceu No altar de adoração Seja sempre exaltado Jesus Filho de Deus Deixou a sua glória Morreu em meu lugar Jesus Filho de Deus Tu és Jesus Filho de Deus Sobre si Pecado e dor Venceu a morte E ressuscitou O amor assim O amor assim O mundo não conheceu Levou sobre si Pecado e dor Venceu a morte E ressuscitou O amor assim O amor assim O mundo não conheceu O mundo não conheceu No altar de adoração Seja sempre exaltado Jesus Filho de Deus Fechou a sua glória Fechou a sua glória Morreu em meu lugar Jesus Filho de Deus Filho de Deus Tu és Jesus Filho de Deus Filho de Deus Seja exaltado Senhor Engrandecido Seu nome Seu nome é santo Poderoso é E não há nada Que apague o seu amor A cruz me libertou 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 Jesus Filho de Deus Filho de Deus Filho de Deus Deixou a sua glória Morreu em meu lugar Jesus Filho de Deus No altar de adoração, seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus Deixou a sua glória, morreu em meu lugar Jesus, Filho de Deus Tu és Jesus, Filho de Deus Seja exaltado, brilhantecido Seu nome é santo, poderoso é E não há nada que apague o seu amor A cruz libertou A cruz libertou Seja exaltado E não há nada que apague o seu amor A cruz me libertou 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 Legenda Adriana Zanotto